Tornou Moisés, 31, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Moisés aqui estava confessando o pecado do povo, e isso é o papel de um líder. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Deus, eu, tu me puseste como líder, eu peço como líder, perdoa o pecado do teu povo. Agora, se você não perdoar, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Daí disse o Senhor, eu vou riscar sim, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas, por causa da oração de Moisés, Deus falou, mas vai, vai. Eu ainda preciso de você, a sua missão não acabou não. Eu não vou riscar porque não acabou, se tivesse acabado, riscaria sim, mas não acabou. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui ainda porque a nossa missão não acabou. O que nós temos que fazer? Conduzir os irmãos. Você que é casado, você que tem família, você que tem marido, você que tem esposa, você que tem filhos. Você tem uma missão. A primeira missão é conduzir a sua família. Eu repeti, eu já falei, eu vou repetir. A primeira rede de cuidados é na família. Eu não vejo sentido você só ter uma rede de cuidados fora da família, ganhar todo mundo e perder sua esposa, perder seus filhos. Ou perder seu marido. Deus vai cobrar de você primeiro a sua família. Então, marido e esposa precisam se reconciliar. Marido e esposa precisam acertar as coisas. Servir junto, precisa ter mais comunhão. Desculpem, irmãos, eu vou falar o seguinte. Eu conheço casais que vêm a mim e abrem o coração. Outro, eu sei, por amostragem, eu sei que tem muitos outros casais que não vêm, que não abrem o coração, mas aparentam estar bem. Mas em casa não tem mais comunhão. Marido e mulher não se conversam mais. Conversam suas coisas corriqueiras. Mas não tem comunhão. A mulher está cheia de conflitos, mas não se abre para o marido. Ou tem medo de se abrir para o marido. O marido também tem conflitos no trabalho ou no serviço da igreja, mas também não ora com a esposa. Estou cada um servindo sozinho, vivendo juntos, mas é uma tremenda solidão. Recentemente eu dei uma conferência para irmãs. Fizeram uma enquete. Muitas irmãs responderam. Estão experimentando muita solidão em casa. Estão com seus filhos, estão com seu marido, mas experimentam solidão. É que os homens não fazem enquete, né? Os homens são fortes. Eu não vejo os irmãos fazerem enquetes para ver como é que estão os maridos, os varões. Só as irmãs que são fracas que fazem enquetes. Por isso que as irmãs sobrevivem mais que os homens. Porque elas desabafam. Irmão, nós estamos dando para vocês dicas de sobrevivência. Nós não queremos nadar e nadar e morrer na praia. Nós queremos cruzar a linha de chegada. Por isso que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós precisamos, irmãos, o tempo que ainda resta, abrir o nosso coração para o Senhor. Marido e esposa juntos, desabafar juntos para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo com a gente? Graças ao Senhor, vários casais estão bem, muitos casais estão bem. Estão avançando, têm comunhão, graças ao Senhor. Mas a igreja, como eu falei na semana passada, sempre tem aqueles que estão fortes e sempre tem aqueles que estão fracos. Nós não podemos só cuidar dos fortes. Eu confessei já para vocês, no passado, que no passado eu cometi esse erro. Eu só dava atenção para os fortes. Eu dei a impressão para os irmãos que na igreja só tem lugar para fortes, que os fracos não têm lugar na igreja. E perdemos muita gente com isso. Não. Você que está fraco hoje, eu sei que você foi forte um dia. E Deus quer que você volte a ser forte. O que o inimigo quer fazer hoje? Irmãos, eu introduzi esse conceito de sobrevivência. A gente fala de ser vencedor, ser vencedor. Eu quero usar, ver isso sob outro ângulo. O que é ser vencedor? É ser um sobrevivente. O inimigo quer nos neutralizar, o inimigo quer nos derrubar, o inimigo quer nos matar. O inimigo quer nos fazer cair no deserto. Mas nós lemos duas semanas atrás, quando Deus falou sobre Josué e Caleb. Qual é a frase final que falou? Que sobreviveram. Josué e Caleb sobreviveram. Os outros dez morreram. O outro dez espias. Irmãos, graças ao Senhor. Ainda estamos aqui. Só de pensar, irmãos, das dezenas e centenas de irmãos que estavam conosco 20 anos atrás, 40 anos atrás. Não estão mais conosco. Nós ainda estamos aqui. Nós temos uma história longa, irmãos. Nós estamos aqui na história nossa aqui da vida da igreja no Brasil. Remonta aos anos 60. E nos anos 70, houve um crescimento tremendo. E dos irmãos que estavam conosco nos anos 70, muitos foram embora. Não sobreviveram. E alguns eram líderes. E até recentemente, alguns líderes também nos deixaram. Eu acho que já repercutiu. Nós queremos sobreviver até a volta do Senhor. Todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não falo, queridos irmãos, em sobreviver fisicamente só. Os irmãos que dormiram no Senhor não sobreviveram fisicamente, mas sobreviveram psicológica e espiritualmente. Eles foram no estado de vencedor. Eu acho que essa noção foi revolucionária. De que se a gente dormir no Senhor, no estado de vencedor, nós vamos ser vencedores. Não é questão de estágio, é de estado. Nós também, irmãos. Não estamos dizendo só de cuidar da saúde. Cuidem da sua saúde. Não estou dizendo só estar vivo fisicamente. Eu estou dizendo que nós precisamos nos manter vivos espiritualmente. Quando o Senhor voltar, a nossa tocha ainda está acesa. Não fumegante. Nós precisamos também sobreviver emocionalmente. É aí que o inimigo procura nos derrubar. A nossa emoção, irmãos. A nossa alma é o tendão de Aquiles nosso. É o nosso ponto vulnerável, ponto frágil. É ali que o inimigo ataca. E aí que nós precisamos aprender a nos aproximar de Deus em oração. Para desabafar. Para poder nos restabelecer. Fortalecer. Abastecer. De novo. Irmãos. No começo desta palavra, eu quero dizer para vocês. Por favor, irmãos queridos. Mantenham-se vivos. Não morra. Não caia no deserto. Estou falando espiritualmente e emocionalmente. Senão nós não vamos cruzar o Jordão. Nós podemos ter cruzado o mar vermelho. Mas não vamos cruzar o Jordão. Para entrar na boa terra de Canaã. Nós vamos cair no deserto. E por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfiará de quase todos. Mas aquele que perseverar. Até o fim. Aquele que sobreviver. Esse será salvo. Amém. Eu já até cantei para vocês no passado. Tem um hino que eu gosto muito. Não estava no nosso inário. Mas eu creio que no novo inário vai estar. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando o Senhor se chamar o nosso nome. Presente. Estou vivo. Louvado seja o Senhor. Que todos nós que estamos aqui hoje. Vocês todos que estão assistindo. Possamos dizer. Presente. Aqui. Nossa missão não acabou. Timóteo capítulo 4. Versículos 1 em diante. Conjuro-te. Eu quero ler os primeiros versículos. Para mostrar em que contexto. Paulo está falando isso. Conjuro-te. A palavra conjurar. Já é algo sério. Tem aqui a noção de juramento. É algo sério. Conjuro-te. Perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar vivos e mortos. O contexto aqui é do julgamento. Tribunal de Cristo. Da vinda do Senhor. Pela sua manifestação. E pelo seu reino. Puxa vida. É um negócio completo. O tribunal de Cristo. A vinda de Cristo. E o reino. Esse é o contexto. Nesse contexto. Paulo fala. Prega a palavra. Qual é a nossa missão? Pregar a palavra. Sair e orar pelas pessoas. Irmãos. Quando eu falo sair. Quem puder sair a rua. Amém. Quem não puder sair a rua. Tem outras maneiras. Você está com alguém. Na farmácia. Comprando remédio. Para sua pressão alta. Que o Senhor abaixe sua pressão. Comprando remédio. Ore pelas pessoas. Prega o evangelho. Os comportadores de nome. Não tem muito tempo. Eles tem que orar rápido. E passar o livro. E semear. E assim por diante. Mas os irmãos. Em geral. Tem todo o tempo do mundo. Se ali na farmácia. Não tem muito cliente. Daí. Pode ir lá. Orar pela pessoa. E conversar com a pessoa. Prega a palavra. Insta. Olha só. Quer seja oportuno. Quer não. Sabe qual é a tradução para essa palavra? Quer seja oportuno. Quer não. É meio difícil falar. Quer seja oportuno. Quer não. O que quer dizer isso? Quer seja oportuno. Quer não. Eu vou dizer para vocês. O que isso significa? Eu vou traduzir para vocês. Seja um chato. Seja um chato. Bem aventurados os chatos. Essa é a nova versão da Bíblia. Bem aventurados os chatos. Porque ganhariam a muitos. Quer seja oportuno. Não quer não. Porque sempre a gente vai ter desculpa. Ih. Esse não é um bom momento. Você quer pregar o evangelho de Satanás. Vai dizer. Não. Agora não é tão oportuno. Espera um momento melhor. Esse momento melhor nunca vai vir. E a pessoa que estava na sua frente. Pode não estar mais aqui na semana que vem. Então eu vou ler de acordo com a nova versão. Prega a palavra. Insta. Seja um chato. Corrige. Reprende. Exorta com toda a longanimidade. E doutrina. É ensinamento. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar os sãos ensinamentos. Pelo contrário. Ser cacião de mestre. Segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos a verdade. Entregando-se a fábulas. Tu porém. Não se acomode. Não se acomode. Não pegue isso como desculpa. Ninguém quer ouvir. Não sei o que lá. Não. Sempre vai ter alguém que quer ouvir. Primeiro não quer ouvir. O segundo não quer ouvir. Mas o terceiro quer ouvir. E sabemos. Pela experiência nossa na rua. Bendito seja o nosso país. O Brasil. O povo aqui ainda tem temor de Deus. Por mais difícil que seja. Por mais ruim que seja. Como muitos acham. Mas não tem nenhum país do mundo. Onde as pessoas estão tão abertas ainda para receber oração. Tem gente que rejeita a oração agora. Mas daqui a pouco vem correndo atrás de você. Tu porém. Ser sóbrio. As pessoas não são tão equilibradas. Mas você tem que ser equilibrado. Você vê as coisas. Suporta as aflições. Ah. Aí está. As aflições. As tribulações. Os sofrimentos. Sobreviva. Não deixe as aflições derrubar você. Olha só agora. Faz o trabalho de que? Evangelista. De tudo que Paulo falou em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Ele resumiu em uma só palavra. O seu trabalho é de evangelista. Por isso que eu falo que o pensamento subjacente em todos os escritos de Paulo é o evangelho. A missão que Deus deu para nós é o evangelho. Eu vou repetir. A missão que Deus deu para a igreja é o evangelho. A igreja pode fazer ações sociais. Dar assistência social. Pode. Porque nós somos seres humanos e amamos o nosso próximo. Mas essa não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja não é fazer caridade. Não é abrir hospitais. Não é abrir orfanatos. Embora pessoalmente, individualmente, alguns possam fazer isso. Por exemplo, a nossa família. Lá em Uberaba. Nós somos os mantenedores do hospital do câncer. Hélio Angote de Uberaba. Por causa da iniciativa da família, aquele hospital não fechou. E está salvando centenas, centenas de vidas. Com tratamento gratuito para câncer. É uma coisa particular. Não é a igreja que faz. E por causa disso, a igreja tem um bom testemunho. A missão da igreja é pregar o evangelho. Porque se nós nos envolvermos com outras ações sociais. É uma distração. Nós devemos. A igreja tem uma única função. Pregar o evangelho. Essa foi a comissão que Deus deu para a igreja. Nós lemos na semana passada em Mateus 28. E de portanto. Fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os. E ensinando-os. Todas as coisas. E Marcos também em capítulo 16. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a comissão final do Senhor. A igreja recebeu a comissão de pregar o evangelho. Portanto Paulo conclui aqui os seus escritos. Aqui na missão que ele tinha para Timóteo. Faz o trabalho de evangelista. E ele conclui dizendo. Cumpre cabalmente o teu ministério. Que ministério? De evangelista. Claro. As verdades. São os ensinamentos. A vida. A fé. Tudo isso é parte do evangelho. E nós gastamos acho que umas três semanas falando do evangelho. Lembra? O evangelho da glória de Deus. Mostramos algumas dezenas de itens do que é o evangelho. Então. Essa é a nossa missão queridos irmãos. Se estamos aqui ainda. É porque Deus ainda tem uma missão para nós. E a nossa missão é ganhar aquelas pessoas que ainda nós não ganhamos. E para isso vamos nos prostrar. Vamos nos ajoelhar. Vamos jejuar. Vamos orar. Amém. Para ganhar as pessoas. Amém. Amém.